Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador O Espírito da Verdade Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador O Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber Ele nunca vos deixará Ele nunca vos deixará Ele é o Espírito Santo Ele nunca vos deixará És bem-vindo aqui Sopra teu vento Remove as cinzas do altar Vem como água Sacia minha sede Vem como fogo E faz as chamas arder em mim Espírito Santo Batiza a igreja com glória e poder Espírito Santo Vem convencer O homem do pecado Da justiça E do juízo Espírito Santo Fogo consumidor Espírito Santo Advogado fiel Espírito Santo Se move em mim Se move em você Se move hoje aqui Com glória e poder Espírito Santo Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Num só lugar E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente impetuoso Encheu toda a casa Na qual Estavam assentados E viram Que aparecia entre eles Línguas repartidas Como que é de fogo E posaram Sobre cada um deles E todos Ficaram cheios Cheios do Espírito Santo E começaram a falar Noutras línguas Conforme o Espírito Santo Os capacitava Eis bem vivo aqui Sopra teu vento Remove as cinzas Do altar Vem como ala Sacia minha sede Vem como fogo E faz as chamas Ader em mim Espírito Santo Batiza a igreja Com glória e poder Espírito Santo Espírito Santo Vem convencer O homem do pecado Da justiça E do juízo Espírito Santo Fogo consumidor Espírito Santo Adivantado fiel Espírito Santo Se move em mim Se move em você Se move em você Se move hoje aqui Com glória e poder Se move em mim Se move em você Se move hoje aqui Com glória e poder Se move você Se move em você launched глаз